Oi, então solta a parte da CK Então solta, não vá E aí, CK É o bicho em go Nananá Oh nananá Oh nananá Oh nananá Oh nananá Oh nananá A maioria das amigas da minha É o bicho em go Nananá É o bicho em go Nananá Oh nananá Oh nananá Oh nananá Oh nananá Remix Esse é o DJ CK Produzindo mais uma no mundo de Narnia É o bicho em go Nananá Oh nananá Oh nananá Oh nananá Remix Oh nananá A maioria das amigas da minha É o bicho em go Nananá Oh nananá Oh nananá Oh nananá Oh nananá Oh nananá Remix Oh nananá Oh nananá A maioria das amigas da minha Produzindo mais uma no mundo de Narnia É o bicho em go Nananá Oh nananá Oh nananá Oh nananá Oh nananá Remix Oh nananá Oh nananá Tchau.